Você pode até me beijar Mas não use nem batom nem perfume Lá em casa vão me parejar E quebrar o pau de tanto ciúme Quando chego em casa atrasado Sou cheirado dos pés à cabeça Até meu bolso é revirado Deus me livre que algo apareça Sou marcado de perto E agarrado no pé Por que não jogo aberto Com a minha mulher Não, não quero dar pista Nem dar na pista Me arriscar à toa Se por acaso eu me assanho Eu sempre apanho da turma padroa Você pode até me beijar Mas não use nem batom nem perfume Lá em casa vão me farejar E quebrar o pau de tanto ciúme Quando chego em casa atrasado Sou cheirado dos pés à cabeça Até meu bolso é revirado Deus me livre que algo apareça Sou marcado de perto E agarrado no pé Por que não jogo aberto Com a minha mulher Não, não quero dar pista Nem dar na pista Me arriscar à toa Se por acaso eu me assanho Eu sempre apanho da dona padroa Não, não quero dar pista Nem dar na pista Me arriscar à toa Se por acaso eu me assanho Eu sempre apanho da dona padroa Não, não, não quero dar pista Nem dar na pista Me arriscar à toa Se por acaso eu me assanho Eu sempre apanho da dona padroa Não, não, não quero dar pista Obrigado por acaso eu me so Dinge game Me arriscar à ta Não, não quero dar pista Se por acaso eu me assanho Se por acaso eu me assunho